Caçadores de furacões da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que é um departamento do governo americano, eles foram atrás do olho do furacão Milton, só que não é que eles foram atrás por terra, eles foram voando! E esse voo foi realizado mais cedo a bordo do avião da agência chamado Miss Pig. E olha o que está lá fora. Essas imagens revelam a visão da equipe justamente no olho da tormenta. E de acordo com a postagem que foi feita no X, essas missões coletam dados para ajudar a melhorar as predições e dar suporte à pesquisa de furacões. Mas é impressionante, você vê tudo ali, tudo cheio de nuvem ali, e voar perto, ali dentro do... Essa parte é dentro da cabine com os equipamentos que os cientistas têm. É impressionante! E é um turbo-hélice, pelo que dá para ver ali. O motor ali é de turbo-hélice. Dava para encarar uma dessa, Débora? Eu já disse isso para você, Yuri. Depois que minha filha nasceu, nada que me coloque em risco. Eu não posso morrer. Exato. Bom, nenhum de nós. Mas claro, que esses voos, a gente faz um pouquinho aqui de bem ou bom humor aqui, mas é claro que eles fazem esses voos com todo cuidado e segurança, mas é impressionante ver essas imagens de dentro do olho do furacão e o quanto que esse trabalho precisa de muito cuidado, muito conhecimento científico para poder ser feito. Mas as imagens são, de fato, impressionantes.